Ele é unicolino, ele canta afinadinho, também é engraçadinho, na Master está bem suadinho, ele está acolhadinho, unicolino. Olá pra você meu amigo, minha amiga, estamos nos aproximando de um dos momentos mais importantes, é a GC Masters Maresias, olha só a entrada dele, tem realzinho o Antônio Júnior, mais conhecido como, ele vai pra abertura direta, sem muita brincadeirinha, sem pestanejar, já colocou o pãozinho no prato, pega, passa, essa faca parece que esperou um grande momento de sua vida pra encontrar as mãos de Juninho, vira o chapéu, vira o chapéu, vira o jogo sério, ele coloca uma quantidade expressiva aqui, de provavelmente um requeijo e uma maionese, e vai distribuindo, opa, teve ali uma salameada no salame, colocou o salaminho na boca, sem que ninguém pudesse perceber, e agora, vai recheando com uma, duas, três, quatro, cinco fatias de salame, e o presuntinho, passou o presuntinho, esse é o grande segredo, realzinho o nome dele, colocou um pouco de requeijão no meio do presunto, a última fatia do salame, vai direto pra garganta, olhou pra um lado, olhou pro outro, saiu, realzinho, faz o pão, meus amigos, estamos nos aproximando, meus amigos, minhas amigas, de mais um grande momento, a galera vai trocando aquela resenha, vai combinando um negocinho, outro gostoso, pra que a transmissão ocorra da melhor maneira possível, o Spacão se posiciona, coloca o fone, Otávio Neto também, ó, a galera toda, mas, ii, chegou ele, em XRM, parece que não tá feliz, ele vai apontando pro papel, vai fazendo aquele sinal, como que, quem não gostou muito, e tem uma discussão direta com o Spaca, recolhe os papéis, inclusive, XRM, ao que tudo indica, não satisfeito com o desempenho de Otávio Neto, colocou a mão ali na cara, praticamente, do Michel, parece ter algum atrito pessoal, e ele justi... Olha só, levantou o Brecht, hein, levantou o Brecht, rolou um empurrão, que isso? Podemos partir para uma briga, o Spacão segura, o negócio vai esquentando, parou, parou, parou a gravação, que isso, meus amigas? Olá, você aí de casa, seja extremamente bem-vindo, estamos com ele, hein, Matheus, Turtle, ele tá preparado pra pegar aquele solzinho gostoso, vai abrir o protetor, dá um carinho especial ali com a arcada dentária, conferiu, viu, tá tudo certinho, uma conferência extra, aquele capricho, o Turtle confirmou, e falou, vou passar, esse aqui é o 30, vou passar, vai me proteger, espalhou uma, duas, três toques suaves, e ele vai acariciando, abre até um sorrisinho, é gostoso, hein, é gostoso acompanhar o menino Turtle passando o seu protetor, tem que se cuidar, meus amigos, ultravioleta não é brincadeira, Turtle, guardou no meio da perna, vai espalhar aqui pelo braço direito, aquele braço que causa um estrago no Calder Strauch, ele que utiliza pra fazer os mais belos disparos, e arranca a camisa, mostra um físico, e ó, parece que tá chamando alguém, parece que tá clamando por ajuda aqui o Turtle, hein, vai abrir, e quem chega é ele, PRT, além de, claro, o capitão Tibúrcio, esse é um dos principais suportes, ó, as costas ali bem fortes do menino Turtle passam, um glorioso casal pela areia de Maresias, PRT pelo lado esquerdo, Tibúrcio caprichando no tríceps e no bíceps do Turtle ao mesmo tempo, não é algo muito difícil, hein, e olha só o Chiba, com um tapinha mais carinhoso, já o PRT, ele dá uma espalhada com firmeza, dá uma espalhada legal, abre um grande sorrisão no Turtle, parece que tá ficando orgulhoso, parece realmente tá bem protegido do sol, vem se aproximando o vendedor de sorvete, mas não tem nada a ver com isso, é o PRT quem continua, entrega o óculos Turtle, ele vai se preparando para fazer efetivamente o mergulho, ele corre, ele dispara, ele se prepara, aí tá lá, hein, é o menino Turtle, e aí e aí